Espelho, espelho meu. Existe alguém mais disputada do que eu? Olá, olá, maricão. Que passa? O espelho não está respondendo? Não, meu amor, o espelho embaçou com tanta beleza. Mas o que você veio fazer aqui? Me atrapalhar de novo, Paola Bracho? Por que tanta agressividade, hein? Na verdade, aqui aconteceu uma urgência. Eu tenho dois convites para o show do Jay-Z e da Beyoncé, que um amigo de um amigo de um amigo levou um fuera do boy e quer uma companhia. Nossa! Como assim você tem um ingresso para o show da Beyoncé e do Jay-Z e não me convidou, Lezinho? Ah, Lezinho? Ah, agora me chama de Lezinho, mas antes você estava me xingando, não? Ah, é porque eu surtei. Me dá esse ingresso aqui, Tosca. Vamos juntos, a gente é amiga. Nós é comissário. Me dá esse ingresso aqui, que não é comissário. Reginaldo! Reginaldo! Oi! Oi! É... Ah, gente... O que é que está acontecendo aqui? Ah, e agora eu fiquei encalacrado. Estou toda cagada! Eu não sei mais o que fazer aqui. Ferdinandito não sabe se ele vai no show do Jay-Z e da Beyoncé comigo ou se fica com você no hotel. Você teria coragem de me largar sozinho aqui no hotel, Ferdinando? Ai, não faz a ciumenta não, garoto. Agora eu fiquei angustiada. Ferdinando, o tempo está voando. Gente... Tá bom, olha, você é um cara incrível, entendeu? Você deu um upgrade, todo significado novo, assim, pra minha vida. Mas eu não posso trocar, tipo, a Beyoncé por um date, por um encontro, assim, casual. Que isso, Ferdinando? Nosso encontro não foi nada casual. Desde aquela noite lá no avião, você virou meu jet lag. Você é meu plano de voo. Não chores. Não chores. Calma, calma. Eu tive uma ideia, tá? A gente vai ficar um pouquinho aqui no quarto sozinho, entendeu? Fazer uma rapidinha aqui, uma coisa básica. Aí a Alejandra espera e depois eu vou no show com você, entendeu? Claro que não, Ferdinando. Você está achando que você é o centro das atenciones. É, sim. Decide, ou ele ou eu. Olha só, concordo com ele, tá? Você não queria romance? Eu não sou de rapidinha, não. Quem que você está pensando que eu sou? A plateia me ajuda. Beyoncé ou o boy? 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 Uma louça, muitas vezes. Tchau, cara. Comade, tá fazendo o que aqui assim, tranquilo? Tô esperando o Jabulani, que tá vindo me depilar. Sério, o Ferdinando se sujeitou a isso? Quis dizer que qualquer trabalho pro Ferdinando é um sacrifício, né? Comade, ele tá tão desesperado por um catranco, ele quer um quarto só pra ele, que ele faz qualquer coisa. Bicha nervosa. Ah! 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 Olha que cachorrinho na chuva. Ai, não sei o que que eu faço, gente. Eu não sei se eu pego boy ou se eu vou no show da Beyoncé. Me ajuda. Ih, Jesus, que coisa difícil. É difícil. Que só eu dava-lhe uma boca trancada e via show de Beyoncé no DVD. Não! Mas eu gosto de ficar colada na grade batendo cabelo, Tereza. Você me conhece. Ai, Jabulani, você é muito complicado. Quer saber? Vou lá dentro beber uma cracuda. Ih! Ah! Sai! Parem as máquinas agora! Ferdinando. Ih! Nem tudo o que parece ser aquilo que não é de fato. Ferdinando, o Juan não é quem você pensa. Ele é um canalha. Sinto dizer, mas nós descobrimos que tem alguma coisa muito errada que não está nada certa. Michael, dá pra você ser mais claro, meu amor? Ô, dona Jo, eu flagrei ele cheio de mimimi com uma outra mulher. Amigo, aquele cara é um polígamo. Como assim? Eu não sou a única. Que mal lhe pergunte, Ferdinando. Você é a outra. Olha, sem querer me meter, mas já me metendo, Ferdinando, romance com homem casado é roubada. Que isso, Ferdinando? Meu mundo caiu. Alguém entra aí. Legal! Todo mundo reunido. Cabelo embolou aqui. Obrigada. Legal, menos o Ferdinando, né? Que está todo cagado. Tô! Tô sentindo um cheirinho. Michael, vem aqui rapidinho. Queria te mostrar um negócio. E esses dois ingressos aí, Shubiruba? Oi? Como assim, gente? Falei? Falei? Jéssica! Que ingressos são esses? Ah, esses daí são meus! Gente, aqui, dona Ju, olha isso! Olha isso, dona Ju, os ingressos! Jéssica, você se apoderou dos ingressos do Alejandro? Se apoderou é ótimo, né? Ela roubou, ela é maioseira! Não, nada disso. É, os dele eu já dei pra ele. Jéssica! Mãe, era o show da minha vida! Tá vendo o que você fez, garoto? Sai da minha cena! Mãe, eu ia fazer vários vídeos, várias lives do backstage. Entendeu? Eu ia monetizar esses vídeos e ia devolver o dinheiro pro Alejandro. Como é que você conseguiu comprar quatro ingressos pelo preço de dois? Então, eu não comprei. Como eu tava dizendo, eu fiz uma cópia. Na verdade, não fui eu que fiz, foi o contra-regra. Pessoal da arte, do cenário. Entendeu? Fez, ficou super boa a cópia. Que vergonha! Jéssica, você é uma ratazona, cara! Você ia deixar eu ser barrada no show? Mas é que eu pensei em toda uma logística. Assim, você ia ser barrado, ia ficar super chateado, entendeu? Ia chorar. Alejandro, eu fiquei barrado no show, não sei o quê. E aí vocês iam, entendeu, cair de amor. Ah, tira ela daqui que eu vou dar na cara dela. Não, não, não. Ferdinando, por favor. E você, Jéssica, eu criei você pra quê? Pra ser uma gênia do mal? Ah, mãe, eu tô arrependida, tá? Desculpa. E agora, gente? Quem vai ser o meu príncipe? Tá ouvindo, filho? Hum, f Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado, esse amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em Ferdinando a todo instante Eu nunca me dei tão bem assim num episódio, gente Vamos fazer assim um biscoito recheado, olha lá Ferdinando, vamos Ô Ferdinando, você não se esquece que ele é casado Eu? Casado sim, tá? Eu descobri isso tudo sozinho, com a pequena ajuda da Susan Eu vi você falando cheio de mimimi com uma outra pessoa, tá? Não adianta esconder não Ao telefone? Sim Minha filha É minha filha, olha aqui Ai, gente, que linda Nem vi, achei super fofo Tá vendo o que você fez, Susan? Ai, carajo, já vi que eu me ferrei Ah, está bem, eu tenho dois ingressos para o show Ah, quem quer ir comigo, a última chamada Conta, fala Ai, então, Alê, na verdade, esses aqui são os ingressos verdadeiros Esses aí são os falsos, mas segue a cena, temporada que vem eu te explico Ah, está bem, já vou continuar a cena Ferenandito, queres vir comigo? Ai, gente, eu não sei o que que respondo, eu estou na merda Ai, eu quero muito, mas eu não sei se eu devo Ué, faz que nem eu, seu bobo Como eu fazia com o Michael e o Lacraia Divide um dia de um, outro dia de outro Eu não ligo de me dividir, não Aqui tem filé para todo mundo Mas o Juan está pegando um voo daqui a pouco Ih, gente Meu voo cancelou Que merda, que merda Que inferno Ah, eu tenho dois ingressos e Jessica disse que foi muito difícil de conseguir É, então, na verdade, ainda tem ingresso para comprar na bilheteria Peraí, peraí, peraí Então eu posso comprar um ingresso A gente vai ao show, tudo fica resolvido Todo mundo fica feliz Mas você parece até um cara legal Você também parece um cara legal Ai, gente Eu estou me sentindo Dona Flor e seus dois maridos É, eu vou te mostrar Eu vou te draw É, eu vou te perder